E aí galera do Adrenaline, a gente recebeu para análise aqui na redação, nada mais nada menos que o Galaxy S3 da Samsung, o smartphone que possui tela de 4.8 polegadas, processador quad-core Exynos de 1.4 GHz, e nós vamos realizar o unboxing dele para vocês. A gente pode ver que a embalagem dele é uma embalagem bem compacta mesmo, ela comporta o aparelho bem certinho na medida. Quando a gente pega ele aqui, a primeira coisa que a gente nota, além do tamanho da tela, claro, é o peso. Ele é bem leve mesmo, tem apenas 183 gramas. Vamos ver aqui a interface do aparelho. Ele possui o sistema Android 4.0, ou se alguém preferir o Ice Cream Sandwich. Possui câmera frontal de 1.9 megapixels e câmera traseira de 8 megapixels, que filma inclusive em Full HD. Temos também aqui o flash, a saída de som, a entrada para o fone de ouvido, e embaixo também a conexão micro USB. Dá para ver que ele é um smartphone bem fino também, além de leve ele é bem fino, difere muito de outros aparelhos que a gente está acostumado. E também, com ele na caixa, nós temos outros acessórios. Tem aqui o guia rápido, para inicialização do smartphone. Temos também o cabo USB. O fone de ouvido. Componentes para o fone de ouvido, quando aqueles ali ficam amarelos ou estragam. E o conector para o carregador, que é o conector usado como cabo USB. Logo, a gente vai ter mais detalhes do Galaxy S3 no site. A partir de agora ele vai para as mãos da risa. Em breve vocês conferem a análise completa no site. Esse foi o unboxing do Galaxy S3. Até mais!